Música Uma câmera de segurança registrou um assalto na madrugada da última segunda-feira, 14 de dezembro, onde bandidos armados roubam o carro do apresentador e cantor Ronivon na zona sul de São Paulo. As imagens foram liberadas pela polícia somente nesta quinta, dia 17. No vídeo, é possível ver o momento em que a BMW do cantor, que estava acompanhado da esposa, é fechada por um outro carro prata, de onde descem dois criminosos. Eles anunciam o assalto e pegam alguns pertences do cantor como joias e celulares. Logo depois, as vítimas descem do carro, que é levado por um dos bandidos. Ronivon e sua esposa não ficaram feridos no assalto. A polícia ainda procura pelos criminosos. Ronivon é apresentador do programa Todo Seu na TV Gazeta e aproveitou o momento para fazer um desabafo contra o atual governo. Nós vivemos numa guerra civil em que impera o tráfico e o desleixo governamental. O Brasil hoje é um país inabitável.